E aí meus amiguinhos do YouTube, tô trazendo aqui meu primeiro vídeo comentado Sonic SEGA All Star Racing Um game aí muito legal, pode ser jogado até de 4 player aí, divide as telas em 4 partes, não dá lag, roda tranquilo Um jogo aí parecidíssimo com um grande clássico, Mario Kart aí que fez história aí nos games de corrida em modo batalha Jogo bastante legal, hein? E tô aqui também pra dar uma dica aí muito especial aí, sob o controle do Xbox 360, o wireless sem fio Para PC Porque muita gente me pergunta, não, roda de boa, ou dá lag Bom, no Windows XP não é confiável, porque alguns jogos aí não são reconhecidos aí pelo Windows XP Mas, graças ao Windows 7 aí, 100% aí hein galera, roda tudo, tudo mesmo Inclusive até na época que eu fui comprar, perguntei pro vendedor, não, se eu comprar dois, será que um dá interferência pro outro, coisa parecida O vendedor não foi me explicar, eu meti a cara e comprei Instalei Rodou tranquilo, não dá interferência pro outro, pode meter até 4 controles aí sem fio aí, vai jogar as 4 pessoas sem dar lag aí, sem interferência nenhuma Agora as pilhas aí, duas AA né Dura, duração mais ou menos aí, 56 horas jogando direto É muita coisa hein galera Pra mim aqui dura mais ou menos umas Uma semana e meia aí jogando aí de boa Agora algum jogo de tiro não aceita o controle de Xbox Porque até pra mim não faz diferença nenhuma, porque jogar no teclado e mouse de jogo de tiro é bem melhor Emuladores também, pode meter a cara aí e configurar no controlão de Xbox aí, roda de boa também Vamos mandar um abração aí com meus amigos aí de canal Shark, Metal Brazuca, Blizzado Gamer, Metallica Gamer, Seu Madruga Games e o resto da galera aí Agora um joguinho aqui bem legal mesmo galera Super divertido aí Não curtia muito o jogo da SEGA não Pelo passado aí que vivi com a SEGA aí na época do Dreamcast Tive muita decepção aí mas Não vamos culpar a SEGA por causa disso também não né Infelizmente aí o Dreamcast lançado em 2000, em 2001 fechou a fábrica e deixou todo mundo na mão Mas é isso aí galera Espero que tenham gostado aí do meu primeiro vídeo comentado Abração pra todos aí Sei que não ficou muito legal não, mas é o meu primeiro vídeo Mas nos próximos aí vamos tentar melhorar um pouco Tchau, tchau galera Tchau, tchau Tchau, tchau